Oi, tudo bem? Meu nome é Erika, para quem não me conhece, e esse aqui é o meu canal, então vamos para o vídeo. Hoje eu vou ensinar para vocês como que deixa o YouTube no modo noturno, na verdade é tema escuro. Você vai vir aqui, na sua conta, depois em configurações, aí você clica no geral, e a segunda opção já é tema escuro. Pronto, rápido e simples. Pronto, rápido e simples. Fica prontinho em alta. Perfeito. Então, o vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado dessa dica, uma dica simples e muito fácil de fazer. Não se esqueçam de deixar um like se gostou, se foi útil, e de se inscrever no canal. E apareçam lá nas minhas redes sociais também, que vão estar aparecendo aqui. Tchau, até o próximo vídeo.